Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classe de Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Fiesta Sedan 1.6 8 Válvulas Flex Veículo do ano de 2009 Para-choques na cor Aro 14 com perfil do pneu 17565 Carro muito bem conservado, possui calotas, manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna do veículo Possui vidros elétricos, travas elétricas, alarme Banco do motorista com ajuste de altura e encosto Direção hidráulica Ar quente, ar condicionado Desembaçador traseiro A abertura interna do porta-malas O veículo está muito novo mesmo Os bancos traseiros possuem encosto de cabeça Veículo ideal pra quem busca economia Oferece uma excelente relação em custo-benefício Ideal pro dia-a-dia, pro trabalho Também possui um amplo porta-malas Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos passam pelo lado de história cautelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade E isento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Está aí Fiesta Sedan, só aqui na Classify Carros Nosso endereço é Rua Carina Florencia, número 410 Nossa loja é Classify Carros Nosso site é vocedecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre veículos, preços e outros modelos? Acesse nosso site, lá você encontra tudo isso E ainda faz a simulação de financiamento www.vocedecarro.com Essa é Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos Aceitamos ser ousado na troca Vem pra loja, vem! Vem pra loja!